Música Bem-vindo, bem-vinda à Escola de Maria, a melhor e a mais perfeita discípula da palavra. Ao longo desta semana em que vamos celebrar a solenidade de Corpus Christi, estamos recebendo aqui na Escola de Maria a nossa querida Alzirinha Souza, que faz parte da nossa Academia Marial e publicou uma obra intitulada Maria, Mulher Eucarística. Ontem você falou um pouco sobre essa temática, hoje a gente gostaria que você nos ajudasse a estabelecer essa conexão entre Maria e Jesus Eucarístico. Então, a relação de Maria com Jesus Eucarístico é uma relação que se dá desde o seu íntimo e desde um primeiro momento em que Maria aceita livremente esse projeto de Deus, da geração de seu filho, né? Eu acho que é importante a gente perceber essas duas palavras, a palavra aceitar e a palavra livremente, nessa dinâmica mariana. Porque essa relação com Jesus, ela se estabelece de uma forma, entre aspas, eucarística eucarística e é importante a gente perceber que essa forma é diferente da Eucaristia que temos hoje. O sentido é o mesmo, a proximidade e a realidade de Jesus presente no nosso sacramento eucarístico é o mesmo da realidade e proximidade de Jesus presente com Maria, mas Maria sendo uma mulher eucarística significa que ela também, tal como nós devemos compreender e fazer, ela vive através desse convívio, desse contato, desse cuidado, dessa permanência da sua presença na vida de Jesus, ela vive essa Eucaristia. Então, nesse sentido, a gente diz assim, Maria é aquela que vive a Eucaristia, com essa presença de Jesus, na totalidade de sua vida, a partir de uma atitude interior. Então, se a gente for olhar de maneira bastante pedagógica, nós vamos dizer que o sim de Maria é eucarístico, a visita a Isabel é eucarística, o acompanhamento que Maria, que os textos demonstram, o acompanhamento de Maria presente na vida do seu filho é eucarístico, da mesma maneira que o Magnífica, como ação de graças, ele também é eucarístico. De outra maneira, Maria é aquela que tem essa vivência eucarística com Jesus, mas é uma vivência que se dá e se desvela também em uma praxis. A vida eucarística de Maria é uma vida demonstrada através de uma praxis, não só que a leva ao outro, mas que a partir dessa interioridade pessoal, ela vivencia e desvela a cada um de nós também como deve ser a nossa praxis. Daí que o documento Eclésia e Eucaristia, do capa João Paulo II, que cunha essa expressão Maria, mulher eucarística, notadamente no número 53, ele vai dizer assim, a igreja olha a Maria, a imita, também nesse sentido de relacionar-se com esse sacramento que para nós é central, que constitui a igreja e constitui a nós cristãos, que é a Eucaristia. Muito obrigado, Alzirinha, pela sua participação na nossa Escola de Maria. Que alegria poder entender um pouco mais sobre a relação entre Maria e Jesus Eucarístico. Muito obrigado também a você que esteve conosco ligadinho na Escola de Maria. Continue acompanhando a nossa alegre programação no canal de Nossa Senhora. Obrigado. 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 Obrigado.